Todo início de ano, os amazolenses se reúnem em um só lugar para um único objetivo, o ingresso de Parintins. Eu tive uma informação de uma pessoa bem próxima que eles estavam se organizando para vir para a fila com um grupo de cambistas. Um amigo meu que trabalha, ele falou que a gente está organizando porque como a Amazon Best esse ano reduziu o número de passaportes só por três, por pessoa, a gente vai pegar bastante pessoas na nossa família e colocar lá na fila. Sempre é págino, a gente viu assim porque a gente teve que vir, porque senão a gente ia enfrentar essa fila que já está aqui. Eu vim domingo à noite, estou a parte da noite, estou trocando com o meu tio e aqui a gente vai seguindo, vai fazendo amizade, vai construindo aqui, porque senão a gente vai ficar sem ingresso, né? Corremos para cá sem preparação alguma, eu, os meus pais e o meu tio. Aí nós ficamos aqui e depois começamos a reversar para fazer essa grande operação. Trazer televisor, trazer o cooler, cadeira. Tem até a coxão inflada, que no caso está seco ainda, para a gente poder ter uma estrutura mínima aqui. Inicialmente não tinha nem os gradinhos para a gente. Na nossa cultura, né, a gente já conhece um tempão, já sabia que eu era garantido, mas a primeira vez em Parintins eu fui depois da pandemia, quando voltou, em 2022. Depois de 22 eu fui em 2023, posteriormente quero ir agora em 2024, se der tudo certo. Mas é a primeira vez que o senhor pega uma fila dessa para ir? Primeira vez. É, em 2023 nós ficamos na fila da galera lá em Parintins, que é uma outra fila lá para acessar o acesso gratuito lá da Arena. Então lá, lado aqui, parto uma cara de coxar a primeira vez. E aí eu, como torcedor desesperado, né, eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu estou de férias, né, eu disse, eu vou torrar esses dias de férias e vou ser o primeiro da fila. Até porque como eles vão abrir simultaneamente no site, né, então eu acredito que o primeiro da fila pode ter uma vantagem de pelo menos sair com o ingresso. Comprar depois de valores absurdos, porque também ninguém merece, né. Mas é muito amor de torcedor, é muito amor pelo caprichoso, pela nossa cultura. É claro que a gente merece também. A gente está aqui, reveza para ir em casa, tomar banho, volta, sai para trabalhar, volta. É um grande revezamento para tentar conseguir o nosso ingresso. Porque o torcedor apaixonado faz tudo pelo seu boi. Eu acho que deveriam disponibilizar mais ingressos, né. Pelo que a gente ficou sabendo, serão só 3.200. Eu acho que é pouquíssimo. O restante foi para patrocinador, foi para convidado e já está na mão de outras pessoas. Então 3.200 aqui eu acho pouquíssimo, né. Eu acho que a gente não merecia ficar aqui fora, assim, tem gente aqui que está desde segunda-feira, de manhã, para poder ver se consegue o ingresso, né. E eu que cheguei hoje também estou na expectativa aí, tomara que dê certo. E aí a gente arrumou, coloquei um cooler com água, gelo, energético, trouxe roupa, lençol, tudo para já literalmente acampar aqui. E estou desde domingo, desde as 18 horas. Ai, vale tudo, olha, pelo caprichoso, vale tudo eu estar lá. Eu estou aqui sofrendo, no caso, durante esses dias, se eu dormir 8 horas, contando o total, foi muito. Porque você está aqui, você não consegue dormir, você fica na expectativa, na ansiedade, vai abrir, não vai abrir, que horas que começa a venda. Então vale tudo pelo caprichoso. E por isso que eu estou aqui. Eu tenho que sair, porque agora, reforçando que a nossa cunha está no reality lá, o pessoal vai com tudo esse ano. Já trocou a gestão, já está tudo certo lá. Olha, para dormir eu estou contando com a ajuda aqui do pessoal que está na fila também, porque tem pessoas que moram aqui próximo. Então tem um amigão aí que é caprichoso, que mora aqui no final da rua, aí alguém fica aqui no meu lugar, enquanto eu vou lá, tomo um banho, e aí eu volto. Olha, vale muita coisa. Eu amo muito a minha cultura do norte. Eu amo muito essa cultura amazonense. E a gente se planeja na minha casa, eu e meu esposo, a gente se planeja o ano inteiro para a gente curtir o festival. É um momento de muita felicidade para a gente e para mim vale cada segundo de planejamento e cada esforço que a gente faz para poder ir. Música Música